Música Boa noite, começa agora o programa Agenda dessa sexta-feira, dia 29 de julho. E a gente confere agora as atividades e os eventos culturais que estão acontecendo na região com fotografias ao fundo de Leandro Foscarini. Vamos lá! Show com o grupo Puracazuá, hoje às 23h, no Boteco do Chá, em Farroupilha. Tom Rock apresenta o seu rock'n'roll, hoje às 23h30, no Aristos London House. Audiência pública sobre o plano municipal de cultura, neste sábado, às 9h da manhã, na sala de teatro do Ordovaz, em Caxias. Eu recebo no estúdio do Agenda hoje, Duda Calvin, Tequila Baby. Beleza, mano? Fique feliz. Essas maratonas que vocês fazem em Caxias do Sul, né? Vai rolar de novo, Vagão Bar. Vai, vai. Então, começa hoje? Começa hoje, é hoje e amanhã, né? A última foi três dias que a gente fez, né? Três dias? Foram, a última vez foi três dias. Essa não. Essa a gente vai fazer dois dias, porque a gente queria fazer uma coisa diferente. Naquela vez a gente fez três dias, porque a gente dividiu os discos, né? Ah, um por noite. Dois por noite. Dois por noite, é, pra fechar. E agora a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente, a gente, fazia tempo que a gente não tocava Misfits, Ramones, Beatles, Elvis. As referências, né? As referências. Então a gente fez assim. Vamos fazer um repertório diferente de um dia e do outro. Mas, vai ter músicas de todos os discos misturados, só que a gente vai tentar não repeti-las na segunda noite. Então a gente trouxe, como a gente gosta muito de tocar, afinal de contas, a Tequila surgiu pra tocar, tocando essas versões, né? Então a gente vai botar um monte de versões nos shows, tanto de hoje quanto de amanhã. Só não vou dizer pro pessoal porque a gente vai tocar hoje e amanhã, senão eu destrago barato. E é no Classic, né? Não é no Vagão Bar, né? É no Classic, é isso aí. Ali na Júlia de Castilho. Na Júlia, né? Isso aí. Beleza. Eu já fui ali dar uma palestra no verão sobre história do rock e tal, mas nunca toquei nessa reforma. Primeira vez a Tequila no Classic. Nesse lugar aí. Diz que é maior, né? Do que o outro. É maior, tem dois ambientes e tal. Mas me conta a história da trilha sonora. Pois então, gente. Foi a primeira experiência que a Tequila teve, né? Cara, foi uma coisa meio maluca porque, na real, no Brasil não rola muito disso. Na Europa rola muito. De banda, compor a trilha sonora pra uma peça, né? Tu tá ligado que o Green Day fez isso, né? O Green Day fez isso pra uma peça lá nos Estados Unidos. E esse amigo nosso, o Bob Bales, ele é o marido da Katia Suma, que era da Rádio Paneme, enfim. E ele falou assim, eu conheço ele, pra você ter uma ideia, o primeiro show da Tequila, há 17 anos atrás, foi num programa dele. Ele tinha um programa de uma revista de variedades. Legal. Que era dentro de um teatro. Então tinha gente mágico, tinha engolidor de espada, tinha o diabo. E um show, sabe? E ele, o primeiro show da Tequila foi lá. E ele montou essa peça em cima de um filme dos anos 80, que no Brasil é conhecido como o Clube dos Cinco, e nos Estados Unidos é The Breakfast Club, né? E esse filme... É sobre adolescentes, né? É, cara, é o mesmo diretor do Curtindo a Vida Doidado, do Garota de Rosa Shocking, sabe? Aqueles filmes dos anos 80, de juventude americana. E esse filme fala sobre escola, que são cinco pessoas, cinco adolescentes, que estudam na mesma escola, cada um faz alguma caca, alguma... Apronta. Apronta e tem que ficar num sábado na escola. O mote do filme é esse aí. Só que eles nunca falaram entre eles, não sabem nem o nome deles. Tá entendendo? Então é uma patricinha, é um desajustado, meio roqueiro, meio maluco, assim. Um atleta, sabe? Uma... Estereótipos diferentes. Totalmente diferente. Um CDF, né? Um nerdzão, assim. Seria o nerd de hoje, assim, não? O cara de computador e tal, assim. E uma... A outra menina seria uma excluída, assim, do tipo... Uma estranha. Completamente estranha. Até pra eles, assim. E essas pessoas começam a conviver e todos eles mostram o mesmo problema em comum, que é... Puxa vida, o que a gente vai ser quando crescer? Problemas com os pais. Todos eles têm um problema relativo em comum. E esse problema em comum é que faz eles se aproximarem. Entendeu? Dois têm problemas com os pais. E, bom, mas é que se eu contar, não tem graça, né? Mas aí, vocês fizeram com letras ou foi só trilha mesmo? Não, a gente fez... Fez uma coisa muito bacana. A gente fez a música em cima dos personagens. Legal. Não foi assim? Pega um monte de músicas. Então são várias músicas pra cada... Pra cada personagem. E a gente regravou uma música do Simple Minds chamada Don't You Forget About Me, que era a trilha desse filme dos anos 80 e o Bob quis regravar ela pra dar uma roupagem mais nova, pra música, né, cara? E a gente gravou e o bacana é que começou a entrar nas rádios. Porque, pomba, é uma música dos anos 80. Todo mundo conhece aquela... Então todo mundo conhecia essa música lá e os caras, não, vamos começar rodando a rádio, começar rodando a rádio. E agora tá se espalhando. Tá no YouTube também e tal. Tem chance de virar CD, de repente, esse material? Basta ver uma gravadora a fim de pagar os direitos autorais pro Simple Minds, vai ter problema nenhum, né? Legal, legal. Vamos reforçar o convite? Vamos lá. Hoje e amanhã, vagão classic. Que horas? Meia-noite e meia? Meia-noite, né? Hora de sempre, né? Meia-noite. Tá vindo bastante gente de outros lugares. A dica que eu dou, eu não sei se ainda tem pra vender, mas eu vou dar uma dica, que eu acho que até ali às 9 da noite tu consegue ainda no GM Rocha comprar o passaporte pras duas noites. Paga menos. Acredito eu que tem um desconto bacana, tá entendendo? Se não, lá na bilheteria do bar também deve ter esse passaporte. Na bilheteria, tanto do vagão classic quanto do vagão bar, deve ter esse passaporte para comprar. Mas se tiver em dúvida entre a noite de sexta e sábado, eu vou dar uma dica. Vai nas duas! Valeu, Duda. E a gente confere agora outros eventos que estão acontecendo na região. Lançamento do DVD infantil Reino Encantado, de Samuel Sodré. E o dia 30 às 19 horas, no auditório do SESI, em Caxias. A entrada é um quilo de alimento não perecível. MPB com Cardo Peixoto e Nara Aguiar. Neste sábado, às 21h30, no Zarabatana Café. A entrada é franca. Concertos ao entardecer, com o trio Ars Antíqua. No dia 31 de julho, às 18h, na Capela do Santo Sepulcro, em Caxias do Sul. A entrada é franca, mas sugere-se a doação de um quilo de alimento não perecível. Matinê Bionico. Neste domingo, às 18h, no Leeds Pub, em Caxias do Sul. Eu conto com a tua participação no nosso programa, através dos nossos canais de interatividade. São eles. Por hoje é só. A gente se vê na segunda, às 7h30 da noite, aqui na UX TV. Tenham todos um bom final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.